Boa tarde, queridos alunos que acompanham o Diário Digital. Professora Milena, tudo bem? Nós estamos iniciando o quadro Quarta-feira Biologia Vestibular. Nesse quadro nós trabalharemos assuntos de pesquisas ou de acontecimentos que aconteceram na última semana e que podem ser temas trabalhados nos vestibulares para ajudar você. Essa semana um caso da mídia foi do Just Beaver, que falou que foi diagnosticado com a doença de Lyme e com mononucleose. Essas duas doenças são doenças recorrentes no vestibular, você acredita nisso? A doença de Lyme, ela cai no vestibular porque ela é causada por uma bactéria do gênero Borrelia, que não acontece aqui no Brasil e por ser bacteriana é tratada com antibiótico. Já a mononucleose é uma doença causada por um vírus, que nós chamamos popularmente de herpes tipo 4. Bom, então aqui na mononucleose nós não trabalharemos com antibiótico, porque antibiótico nós trabalharemos apenas com doenças bacterianas. Quando nós olhamos para a doença de Lyme, uma outra coisa que cai muito nos vestibulares é a forma de transmissão, que é pela picada do carrapato estrela, amblioma cajanense, ele cai muito no vestibular. O carrapato é um artrópode, é um aracnídeo, é do subfilo quelicerato e ele também transmite uma bactéria chamada riquetse, riquetse, da doença chamada febre maculosa. Então, doença de Lyme e febre maculosa são duas doenças bacterianas, tratamento com antibiótico transmitido pelo carrapato estrela, amblioma cajanense. Só que a borrelia, que é a bactéria da doença de Lyme, não existe no Brasil e a riquetse, a riquetse é muito comum no Brasil, são as doenças do carrapato. Mononucleose é viral e a gente não usa antibiótico. A mononucleose nós pegamos através da saliva, por isso que ela é chamada nos vestibulares de doença do beijo. Então, jovens, adolescentes que estão imunossuprimidos podem manifestar o processo inflamatório, inchaços linfonodos, febre alta, é causada pela doença do beijo mononucleose, que indica que está imunossuprimido e teve contato com a saliva é contaminada com o vírus. Voltando para a doença de Lyme e a doença do carrapato, que é a febre maculosa, nós temos que lembrar que elas causam vermelidões, onde acontece a picada, eritemas e que essa infecção ela pode tornar-se sistêmica. Então, os anticorpos que atacam a bactéria podem ir para as articulações desenvolvendo artrite, meningite, que são as meninges duramater, aracnoide, piamater, que envolvem o sistema nervoso central, dentre outras doenças. É uma doença grave, tem que ser tratada com antibiótico. E ela é natural, tanto a doença de Lyme, enquanto a febre maculosa, de roedores, ratos, capivaras e de alguns ruminantes, como por exemplo, cervos veados. É isso aí.